Incentivando que a transição energética lhes traga um conjunto de benefícios diretos e indiretos, promovendo o desenvolvimento socioeconómico, promovendo sustentabilidade ambiental, promovendo melhoria da saúde pública, promovendo a preservação da biodiversidade e, no fundo, promovendo uma alternativa de comportamento e de mobilidade que pode facilitar a vida da cidadania em geral com a transição energética. Precisamos de processos de licenciamento, como foi referido aqui hoje, CELRES. Precisamos ter a capacidade de ter um marco regulatório, estável, previsível. Precisamos ter política fiscal estável, sem alterações retroativas. E precisamos, com essas três coisas, ter a capacidade de captar investimento e temos que investir muito em educação e beneficiar das melhorias macroeconómicas, socioeconómicas e ambientais que a transição energética vai trazer ao país nos próximos 10 anos. Vai ter aumento do produto interno bruto há 10 anos, vai ter aumento da contribuição para a segurança social e para o sistema de sustentabilidade fiscal, vai promover o aumento do emprego, vai promover a independência energética e vai promover três coisas fundamentais. Vai reduzir as emissões de CO2 e, com isso, vai promover a sustentabilidade ambiental e vai promover também os benefícios da saúde pública por estarmos a evitar emitir gases com efeito de estufa e CO2 para a atmosfera. É um bocado difícil perguntarem isso a mim, mas eu faço um balanço muito positivo, mas estou a advogar em causa própria.